Um sonhador que concretizou projetos até então inimagináveis, Júlio Varga, hoje com 94 anos, relembra a história de sucesso da empresa que ele comandou a partir de 1947, ao lado do irmão. O livro Memória da Varga resgata a trajetória da empresa, que se tornou referência internacional no setor automotivo. Uma verdadeira potência na cidade de Limeira e região, chegando a ter mais de 4 mil funcionários. Ninguém faz nada sozinho. Se tentar fazer sozinho, você vai errar muito. E ouvir o conselho de todos, ouvir bastante, às vezes falar menos e ouvir mais. Essas são coisas que envolvem o sucesso. Eu não sei se eu sou líder, eu não sei. Mas as pessoas acreditavam naquilo que eu estava sonhando. Então, com isso, a gente foi para frente. Alguns desistiram, chegaram a dizer para mim, olha, eu não aguento mais. Para mim, chega, viu? Eu quero descer. Então, porque foi crescendo, crescendo, exigia cada vez mais das pessoas que estavam envolvidas. A história do empresário inspira. Júlio Varga se adaptou às novas necessidades do mercado e transformou a vida de muitos. Em 1981, empresários da cidade, liderados por ele, instalaram em Limeira o Ciesp, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Naquele momento, a gente sentia a falta de unir o pensamento industrial com outros. E só através de... Porque as pessoas não vêm visitar a gente. Acham que a gente é concorrente. Então, a Ciesp, podemos conversar com os interesses mútuos naquele momento. Então, isso era uma ideia para... Ah, tem que trazer a Ciesp. Como é que faz para trazer? Vai ter que ir lá. Aí você vai lá e conversa com um, conversa com outro, até que você consiga aglutinar uma porção de ideias. Responsável pelo desenvolvimento da indústria limerense, o empresário avalia a situação atual da economia internacional e fala sobre as dificuldades de competir com mercados estrangeiros. Hoje nós temos que competir com os chineses. E é muito difícil competir com eles. Porque tudo é feito na China. Porque lá, naturalmente, eles querem fazer a sobrevivência. E nós aqui já passamos esse ponto. Temos que considerar que existem dois milhões de brasileiros nascidos há 18 anos atrás e que têm que ser incorporados para a área do trabalho. E não há espaço para eles.